Para, 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 para Então, anda assim pra elas Vai Toma caralho Toma, toma, de baixo, de baixo da mesa Então chupa novinha pra essa linha Eu adoro, gosto muito agora Caralho, eu nem sabia que o Rick T.D.A. tava tão famoso assim Para, 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 para Meninas, vai começar meninas Chegou a hora, chegou a hora da putaria Florinha vem, vem, vem As branquinhas também vem As joelhinhas também vem E as pretinhas vem Tô bom te acolhar, vai Taca a bundinha, 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 bundinha pra trair chacoalha Então, anda assim pra elas, vai! Toma caralho, toma caralho Toma, 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 debaixo da via Toma, toma, debaixo da via Então chupa novinha, parça linda Que eu adoro, gosto muito, porra Caralho, chupa minha piroca toda Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!